Pessoal, eu vou falar sobre o passeio de moto do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, que acabou de acontecer, eu vim de lá, participei também com a minha bike, minha bicicleta mesmo, vou botar umas fotos minhas lá. Pois bem, ninguém sugeriu essa notícia, mas é uma notícia relevante, acabou de acontecer aqui no Rio, vocês sabem, o Bolsonaro fez um passeio de moto muito grande lá em Brasília, chamou muita gente, aqui no Rio também ele fez hoje, é lógico, se você for ver na imprensa, vai ter o pessoal, ai não, após dizer que teve sintomas de Covid, gerou aglomeração nesse domingo 23, não sei o que lá, a prefeitura da cidade estimou que até 15 mil pessoas participaram do passeio de moto, tinha bastante gente, eu vou mostrar a imagem nossa, Pazuello estava lá, nosso herói lá, defensor da CPI, enquadrou Renan Calheiros, deixou Renan Calheiros gaguejando, muito bom, Pazuello, muito bom mesmo. Então, é lógico, se você olhar a mídia tradicional, você só vai ver nego criticando, não sei o que lá, e não sei o que lá, falando que o medicamento não tem eficácia contra o Covid, não sei o que lá, não posso falar nada sobre isso aqui no YouTube, não tem eficácia mesmo não, isso aí. Enfim, teve um monte de gente aqui, eu assisti uma parte do discurso dele, na verdade eu peguei o final do passeio de moto, que vocês sabem, eles saíram lá de Copacabana, fizeram um trajeto grande e terminaram aqui no Aterro do Flamengo, que é onde eu faço o meu passeio, o meu diário da quarentena. Então, o que eu aproveitei, quando eu vi o barulho dos helicópteros aqui, tinha um monte de helicópteros de, eu imagino que se viste de segurança e de televisão também, eu falei, eu vou aproveitar, vou fazer o diário de uma vez, por isso até que atrasou um pouco os vídeos aqui hoje nos canais, mas já fui lá, já fiz o meu diário, o diário da quarentena de hoje, no final do dia, vai ter o meu passeio completo lá, eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui, tinha bastante gente sim, é lógico, tinha gente protestando contra, não tenha dúvida, se você for ver aqui no Twitter, o pessoal falando que não, que tinha gente... Tinha gente... Olha o pessoal aqui, esse aqui é um vídeo lá que alguém gravou na música, não é meu? É muito crítico. Tá ao vivo isso, é isso? Não, já deve ter passado, já. Eles devem estar repetindo, eles fazem, vocês botam ao vivo, mas ficou repetindo, na verdade. Aqui, o Freixo, lógico, colocando a vida de milhões de brasileiros em risco. Cala a boca, o Freixo, pô. E aqui tá o pessoal aí, saíram lá da Barra da Tijuca, na verdade, olha só que bacana. Achei que eles tinham saído de Copacabana, mas não, saíram da Barra da Tijuca. Mas terminaram aqui pertinho, aqui pertinho, aqui perto da minha casa, aqui no aterro do Flamengo. E, ah, teve panelaço? Olha, eu não ouvi aqui não, tá? Se teve, pode ter sido em outro lugar, eu não ouvi. Eu vi o pessoal muito chateado na rua, realmente foi muito engraçado. Vocês vão ver na filmagem do Diário da Quarentena, o pessoal fechando a cara pro Bolsonaro, fazendo uma cara de uja, genocida, não sei o que lá. Foi a melhor parte do passeio, foi essa. Aqui juntou muita gente na rua também vendo o Bolsonaro, coisa e tal. O próprio discurso dele lá no Monumento dos Pracinhas, tava bacana. Sem máscara, Eduardo Porcelo. Essa imprensa realmente chega a ser engraçada, cara. Realmente chega a ser muito engraçado. Então, deixa eu botar pra vocês aqui uma parte do meu passeio aqui. Eu nem preparei tudo ainda, vocês sabem, eu faço isso no Diários da Quarentena. Mais adiante, deixa eu tirar o som aqui e adiantar alguma coisa aqui. Aqui eu chegando no aterro, eu peguei a rebarba do passeio, tá vendo? Aí tinha um pessoal com uma... Isso aqui é uma placa LGBT, coisa e tal, que eu acho que é perfeitamente válido o pessoal protestar ali, coisa e tal, contra a homofobia, não sei o que lá. Agora o pessoal ficava... A parte mais divertida era os petistas puta da vida, arrancando as calcinhas pela cabeça ali, cheio de gente. E mesmo lá de fora, você vê que tem um monte de gente com camisa amarela, comemorando e coisa e tal. É lógico, tentaram jogar ovo no Bolsonaro, o pessoal falou que tentaram jogar ovo nele, não sei o que lá. O primeiro, meu amigo, certamente ia ter gente que ia tentar... Ele passou aqui na frente, é que quando eu cheguei nisso daqui, já tinha passado a parte principal do pessoal de moto. Então ainda tinha muita gente, vocês podem ver. Vocês vão ver que, cara, quando eu estava indo embora, ainda tinha muita gente chegando ali. Realmente é impressionante a quantidade. Deixa eu botar o som, de repente com o som fica legal, né? Mas cadê o homem? Será que ele já passou? Acho que ele já passou, hein? Não, certamente já passou. Certamente que ele já passou. Quando ele... O problema aqui do Rio, é que diferente lá de Brasília, né? Lá em Brasília o pessoal conseguiu manter aquela... Aquela passeio de moto poeso, porque lá tem um monte de rua que não tem sinal. Aqui no Rio de Janeiro tem tanto sinal lá no Rio. O pessoal acabou espalhando. Então veio um pessoal, depois veio um outro, veio um grupo. Fica aí num monte de grupo, assim, nesse sentido, né? Vou passar por lá um pouco mais pra frente aqui. Vou atravesar por lá e pular. Mostrar a foto, tá vendo aqui? É homofobia e preconceito, não sei o que ela conta. Homofobia e preconceito. É justo os caras protestarem, evidentemente, não tem nenhum problema. O que eu fiquei preocupado, que a impressão que dá é que eles queriam justamente que tivesse uma reação de alguém ali, entendeu? Se tivesse alguma reação, meu amigo, vocês podem ter certeza que teria muita notícia em cima disso, né? Aí depois eu fui, saí, coisa tal, ainda tava passando muita moto aqui. Deixa eu pegar mais pra frente. Que é a parte do... Que eu tava chegando lá no... Já no final da glória, isso daqui. Aí eu atravessei aqui. A gente vai começar a passar na manifestação aqui lá na glória. Cara, tinha muita gente mesmo, viu? Muita gente mesmo. Acho que 15 mil, o nego tá considerando aí muito por baixo. Porque tinha... Pode ser 15 mil pessoas nas motos. Pode ser. 15 mil motos é moto pra caramba. Mas o fato é que eu aterro daqui desse ponto que eu tô, que é no finalzinho da glória, até lá perto do Flamengo. Vocês vão ver, perto do Flamengo ainda tá cheio de motos estacionadas dos dois lados. Muita gente mesmo. Esse lugar aqui ainda tá relativamente vazio. Eu ainda consigo andar de bike. Mais pra frente eu vou ter que descer da bike pra... Pra mostrar, né? Pra continuar andando. Senão eu não consigo... Eu não consigo caminhar no meio da muvuca completa. E tinha muito triciclo, muita gente do Brasil todo aqui. Realmente tava muito bacana lá o pessoal. E deixa eu andar mais um pouquinho pra frente aqui. Aqui eu já desci da moto, que não tinha mais como caminhar. Eu vou... Eu acho que aqui agora que eu mostro... Eu tô tirando a câmera pra mostrar o... Não, peraí. É antes disso aqui. Tem um momento que eu tiro a câmera pra mostrar justamente a multidão toda. Eu acho que é o melhor evento, o melhor momento que dá pra ver isso daqui agora, que é aqui mesmo. Tá vendo? Foi bem... O discurso dele foi bem naquele monumento aos pracinhas ali na... Ali na glória. Aqui, ó. Tava bem cheio, cara. Essa área aqui, pra quem não sabe, é bem grande aqui no Rio, né? É onde foi a missa do papo aqui no Rio, há um tempo atrás. E era o homem falando, né? Não sei se dá pra ouvir, tá baixinho o som dele aí. Não sei se dá pra ouvir, mas não sei se dá pra ouvir. Não sei se dá pra ouvir ainda. Realmente tinha bastante gente. E é legal porque esse é o tipo de coisa que não é muito comum aqui no Rio, né? Eu até falo no Diários da Quarentena que esses encontros de motociclista lá em Minas... É muito comum lá. Tem várias cidades que fazem encontros de motociclistas. E realmente enche bastante, porque o pessoal olhando as motos, umas motos muito bacanas que tinha lá. Aqui no Rio é bem raro isso. O pessoal não costuma fazer esse tipo de coisa. Vocês podem ver, isso aqui é aquela região ali na Glória. É muito grande essa região. Tinha bastante gente mesmo lá. E realmente muita moto aí do Brasil todo. Realmente muito legal. Estriciclo também. Tava bem animado lá. O cara fez um discurso lá. O Bolsonaro, parece que o Pazuello fez discurso também. Aí tá vendo? Eu tô caminhando com a... Segurando a câmera porque, na verdade, eu tive que fazer isso correndo. Eu nem tinha me lembrado de que tinha esse passeio com o Bolsonaro aqui no Rio. Mas quando eu ouvi o barulho dos helicópteros aqui em casa, eu falei... Não, pô. Tá tendo alguma coisa lá. Eu fui ver o que era. Pronto. Aí eu fui lá rapidinho. Cheguei no final da coisa. Mas vocês podem ver que tem bastante gente mesmo. Muito cheio que tava lá. A quantidade de motos ali no aterro realmente muito grande. Bom, gente. É que negócio, né? Do ponto de vista libertário é o que eu tô falando. O pessoal tá apoiando o cara. Tem muita gente apoiando mesmo. É impressionante como é que mesmo com as grandes big techs, né? Facebook, Twitter, esse tipo de gente. Fazendo censura pra esse tipo de evento. Se você montar esse tipo de evento no Facebook, você não tem alcance nenhum. Eles escondem o seu evento. Eles não deixam ninguém ver. Mas no final das contas, o pessoal consegue dar um jeito. Consegue dar seu jeito. Eu acho que a maior parte do pessoal já migrou pra Telegram, pra WhatsApp. Então no final das contas, não tem grandes problemas. Eles conseguem agendar isso daí. E reforça um pouco mais aquele ponto que eu falei pra vocês. Que essas pesquisas estão furadas, cara. Não é possível. Não tem. Ah, tinha gente lá xingando o Bolsonaro, reclamando? Tinha. Aparece algum outro lá xingando, falando mal. Não duvido nada que tenha tido panelaço e coisa e tal. Meu amigo, olha a quantidade de gente que tinha nesse troço. Olha quanta gente que foi lá. Isso daqui não foi gente que foi na sacada bater panela, não. Foi gente que tirou a moto de casa. Muita gente viajou. Tem muita moto de outras cidades aqui na região. Do estado do Rio, do estado de Minas. Aqui da região. E o pessoal pegou a moto e veio pra cá pra participar desse troço. Então realmente, muito bacana o evento. Tava muito cheio. Aqui no Twitter você vai encontrar muita crítica, coisa e tal. Mas o pessoal... Twitter é Twitter, né? Não tem jeito. Aí estão falando que estimou em 15 mil. 15 mil? Tem muito mais de 15 mil ali. Muito mais gente do que isso. Ah, enquanto não sei o que é lá. A genocida. Não sei o que é lá. Olha que coisa. Esse pessoal tá... Esse aqui eu acho que é no final. Ele já indo embora. Eu vi no diário. Vocês vão ver essa ambulância chegando. Eu acho que imagino que ela tava fazendo apoio ali, né? E aí o pessoal já indo embora. Que já é perto do Santos Dumont. Olha só. Tinha bastante gente ali também, né? Realmente impressionante. Então é isso daí. Mais um aviso aí pro pessoal do Datafolha. Que esse negócio de parir número não quer dizer muita coisa. Não vai resolver problema nenhum. E realmente um show bacana que o pessoal fez. Ali no Rio de apoio lá ao Bolsonaro. E o ponto importante que eu quero falar. O pessoal tá contando muito com a carta Covid. Eles tão achando que a população acha um absurdo. Meu Deus. Como assim tem pessoas que... O Bolsonaro genocida, não sei o que lá. Olha só. O fato é isso. O grosso da população não tá nem aí pra isso. Tá completamente ignorando esse tipo de coisa. Ah, tem gente com muito medo da doença? Tem. Tem gente morrendo de medo da doença. É verdade. A maior parte das pessoas não tá, não. Eu acho bom o pessoal começar a ajustar o discurso. Senão não vai ter nem chance ano que vem. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.